Se você se sente perdido, esse vídeo é pra você. Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao meu canal. Me ajuda a chegar a 20 mil inscritos. E eu quero te falar no início desse vídeo. Eu não sou psicólogo nem coach. Eu sou um rapaz comum, assim como você que está assistindo esse vídeo. Tenho minhas preocupações, minhas ansiedades, meus problemas. E eu decidi compartilhar com você um pouco da minha visão de mundo. Também não quero aqui achar que eu sou dono da verdade ou que eu sei de tudo. Isso aqui se trata de uma opinião pessoal. De coisas que ao longo da minha vida eu coloquei em prática que me ajudaram. A nossa geração, e eu não quero generalizar. Mas uma boa parte da nossa juventude, da nossa geração se sente perdida. São pessoas que não têm o chamado propósito. E eu sou uma das pessoas que acredita que você não precisa de um propósito pra começar as coisas. Seja começar uma faculdade, seja começar um negócio. Você não precisa de um propósito definido. Você precisa primeiro sanar as suas dificuldades. As suas necessidades. Porque se você estiver bem com você mesmo, eu tenho certeza que você vai conseguir impactar a vida de outras pessoas. Agora não adianta você estar passando necessidade, você não conseguir suprir suas carências, seja financeira ou emocional, em qualquer área da sua vida, e querer salvar o mundo. Isso não vai acontecer. E eu olho assim, e muitas vezes vejo jovens que querem um sucesso, que querem um dinheiro, que querem a fama, mas não querem pagar nenhum preço. E eu vejo jovens que se inspiram em outros jovens que pregam que a vida é uma vida de facilidade, que você não precisa estudar. E é lógico que, quando eu falo estudar, eu não me limito simplesmente ao banco de uma escola ou de uma faculdade, mas é realmente buscar conhecimento. As pessoas não querem mais ler, não querem se conectar com outras pessoas. E a nossa juventude está cada vez mais trancada dentro dos seus quartos em busca de um verdadeiro milagre. É uma geração que nem estuda, nem trabalha. É uma geração que condena o trabalho, condena a rotina. E, novamente, reitero, não estou aqui generalizando isso. Não estou falando que todo mundo é assim, mas boa parte dessa geração é assim. A internet, ela contribui de forma negativa para criar esse senso de irresponsabilidade, de facilidade. Afinal, hoje, qualquer pessoa com um celular na mão pode criar um Instagram, começar a compartilhar conteúdo, até mesmo a sua própria vida, e ter milhares de visualizações, milhares de likes, e isso se tornar moeda de troca e ganhar dinheiro em cima disso. Mas são pessoas totalmente vazias, que não têm, muitas das vezes, conhecimento, nem conteúdo, nem experiência de vida para agregar valor na vida de outras pessoas. E o mundo está cheio de pessoas vazias. E os jovens se veem nisso porque eu também sou um jovem que vejo no sistema tradicional de escola, faculdade, trabalho, um sistema falido. Mas ele é um sistema que nos ensina muito, que ele é necessário. Talvez você hoje esteja na escola, no ensino médio, em alguma faculdade, e você pense assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou perdendo meu tempo, sendo que eu não quero isso para a minha vida? Talvez você realmente não queira isso, mas isso seja necessário para fazer você crescer, para fazer você amadurecer. Porque é muito fácil você ficar na casa da sua mãe, do seu pai, reclamando da vida, sem ter responsabilidade, achando que você vai ficar multimilionário como o fulano, o ciclano. É muito fácil criticar o sistema educacional, o sistema de emprego, sendo que você não faz nada. Você não se esforça um milímetro para mudar a sua situação. E se você está perdido, eu preciso te falar o seguinte, crie rotinas, seja disciplinado. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Criar uma rotina, não é fácil. Ser disciplinado, não é fácil. Estude, se proponha a ler dez páginas de um livro, da Bíblia, sei lá, sabe Deus o que você queira ler, que agregue valor na sua vida. Faça algo diferente. Não adianta, não é aquela máxima, não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo santo dia. Para de seguir gente vazia e mostra que o teu valor está na roupa que tu veste e no carro que você tem. Ainda que sim, a sociedade valorize pessoas que têm tudo isso. mas se você apoiar o seu valor em cima disso, você vai ser um fracassado para o resto da vida e você vai ter problemas mentais. Não é a casa que você tem, a roupa que você veste, o carro que você tem, o quanto dinheiro você tem na sua conta bancária que vai determinar quem você é. Talvez tudo isso que eu estou falando possa soar como um papo de tiozão. Sabe aquele papo de tiozão que você senta e ele começa a te dar conselhos sobre um futuro, sobre a vida e você fala pô, esse tio não entende nada. Mas eu olho para a minha vida há quatro anos atrás, eu era um moleque sonhador, não tinha um computador, que quando chovia na minha casa, na casa da minha mãe, de noite caía água, a goteira caía na nossa cama. Aí quando eu mudava de lado, a goteira, a água caía no meu rosto, eu acordava. Aí tinha que botar uma panela e dormir na cama com uma panela. Eu era um cara que tinha tudo para dar errado. E aos 18 anos, meu pai chegou, falou na minha cara que ele não queria mais que eu procurasse ele, que ele já tinha feito a parte dele que era me ajudar. Eu vi minha mãe perder o emprego, eu vi a gente passando uma certa necessidade, abrir a geladeira e não ter o básico. Então, pode ter certeza que eu sei exatamente o que é uma vida de escassez. E hoje, eu estou construindo uma vida de abundância. como eu falei para ti, eu não sou o dono da verdade, eu não acho que eu sou a pessoa mais capacitada para te dar um conselho, mas se você se sente perdido, comece a criar hábitos, trace uma meta que seja tangível. Tem muita gente que traça metas falando assim, ah, eu quero ser milionário. O top, todo mundo quer. Como você quer ser milionário? Quanto você quer começar a ganhar por dia? Em quantos anos você quer isso? ser milionário, todo mundo quer. Para de ficar ouvindo conselho de gente que é fútil. Não importa se essa pessoa tem dinheiro. Não importa. O problema da gente é dar crédito a pessoas que só tem dinheiro e coisas que a gente quer ter. Ah, Guilherme, então eu vou dar ouvidos a um fracassado que anda de celta? Não. Mas você precisa aprender a extrair o que é bom de cada pessoa. Isso é um princípio bíblico. Retém aquilo que é bom pra você. Você pode ouvir o cara que é fútil. Você pode ouvir um cara que é profundo, mas não tome aquilo como uma verdade absoluta. Você pode me ouvir aqui por esses minutos. Reflita sobre isso. Se isso fizer sentido pra você, internalize esse pensamento que eu tô te trazendo aqui e crie o seu próprio pensamento. Para de ser massa de manobra, de influenciadores, de políticos, de pessoas que só querem ter o mal. para de ser dependente emocional de pessoas. Comece a se dar valor. Cuide de você, do seu corpo, da sua aparência. Busque melhorar. Se hoje você tem um emprego, CLT, não condene isso porque o trabalho dignifica o homem e você tá passando por isso. Você tá nesse emprego pra você aprender. Guilherme, mas eu não aprendo nada, já sei de tudo na minha empresa. Leve melhorias, seja o melhor, se destaque. Se você tá inserido em algum ambiente, se torne o melhor desse ambiente nas suas condições pra que você se destaque e tenha uma história pra contar e possa, de fato, transformar os ambientes pra onde você passar. Então, se você tá se sentindo perdido na vida, eu espero que esses conselhos possam ter te dado uma luz. Eu sou uma pessoa comum. O fato de eu ter um ou dez mil seguidores ou vinte mil seguidores não me faz melhor do que você. O fato de muitas das vezes eu ganhar dinheiro na internet sem precisar me esforçar muito porque quando você começa a entender como funciona a internet, sim, você começa a ganhar dinheiro sem se esforçar muito, mas isso não quer dizer que eu não tenha plantado. Já passei muito perrengue. Já fiquei muito doente, já vi tanta coisa acontecer diante dos meus olhos e eu sei que daqui pra frente vai ser um futuro muito bom pra mim e eu creio que pra você também, mas você precisa passar pelo processo. E eu não tenho vergonha se em algum momento dessa minha trajetória que eu falhar, tiver que voltar atrás porque não é vergonha pra ninguém fracassar. É vergonha você ficar só reclamando da sua vida, culpando os outros, sendo um fracassado e não fazer nada. Isso sim é vergonha pra você. Então, vira homem e vira mulher, se você é uma moça que tá mexendo em uma mulher, crie responsabilidade na tua vida e faz o que tem que ser feito. eu não gosto de estudar. Você pode falar, o problema é seu, estuda, é necessário. Isso vai te trazer algo. Eu não gosto de trabalhar, eu odeio esse emprego, eu vou empreender. para de ser um merda. Não adianta tu querer ser multimilionário e empreendedor se tu não sabe como funciona uma empresa. Para de pensar que assistindo um vídeo de YouTube, tu vai se tornar um empresário foda porque tu não vai. Tu precisa ter conhecimento. Para com isso, para de ser infantil. Talvez nunca ninguém tenha te falado isso. E nunca ninguém me falou isso também. Mas eu olhava pro lado, pro outro e eu via que não tinha solução, que eu tinha que pensar assim porque não tinha ninguém pra passar a mão na minha cabeça. Eu não podia chegar com a minha mãe cheia de problema, desempregada e falar pra ela ai mamãe, tá tão difícil, eu tô fazendo faculdade, trabalhando, não tem nada em casa. Não, eu fui lá e trabalhei e fiz minha parte. Fui o homem da casa. Seja você também essa pessoa forte. Vai ter momentos que você vai se sentir fraco. Você pode se sentir fraco, você pode chorar, você pode procurar ajuda de um profissional, da área da saúde. É como eles falam, tá tudo bem. Mas, só depende de você sair dessa situação, se transformar numa pessoa melhor. Eu sou o Luiz, tô terminando esse vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Um vídeo totalmente diferente, numa vibe diferente, pouco mais séria, porque realmente, a mensagem desse vídeo, ela vai impactar alguém, eu tenho certeza. Talvez poucas pessoas cheguem até o final do vídeo até porque é um vídeo um pouco longo e como não tem edição, não tem uma música, não tem algo que chame a tua atenção, que fica toda hora, você perca o foco no meio. mas, eu não me importo, a mensagem foi dada e se uma pessoa que assistiu esse vídeo foi impactada, pra mim, já basta. Comenta aqui pra mim se você ficou até o final pra eu saber. Os equipamentos que eu uso aqui no meu cenário, as minhas recomendações estão aqui embaixo, clica, dá uma olhada lá, vê se faz sentido pra você. Eu sou o Luiz, até o próximo vídeo, valeu!